Chegamos em Pernambuco! Falta pouco, hein? Falta pouco vai chegar em Natal, bom no GPS Tá dizendo que falta 5 horas para chegar em Natal Mas vamos lá Eita, bombada É... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos chegando Daqui a pouco a gente está chegando em Natal A cidade maravilhosa de Natal A cidade de meu esposo, meus sogros Da minha cunhada Sobrinha Falta pouco Estamos cansados, mas eu pensei que estaria mais arrasada Porque estou, mas não estou Estamos bem Carioca de trânsito, como é que reclama? Tá acostumado com trânsito, gente Tá acostumado Em meio do Rio dizer que está... Não, é cansativo porque viaja direto Mas assim, trânsito é que a gente mesmo estamos acostumados, desplomados Mas daqui a pouco estamos chegando em Natal Falta 5 horas Acabamos de passar pela divisa de Pernambuco Né, Samuel? Samuel está contando as horas de chegar lá Para ver a voz dele Não vê a hora de matar a saudade E... vamos que vamos, galera! Bora! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí